E aí, eu tô aqui na 19 Norte, vou pegar a 10, direção a Phoenix, 10 West, eu passei nesse viaduto aqui que vocês estão vendo na frente, no filme, é o Passa Nogales, né? Eu passei aqui, fiz toda a volta aqui, peguei a 19 Sul, vou mostrar um pouco aqui da região do deserto, essa cidade é Tucson, no Arizona. As montanhas, pra ver a diferença agora, os bichinhos já atacaram, e vou passar por Phoenix de dia, da outra vez eu passei a noite, e dar uma filmadinha dentro de Phoenix. E lembrando, a seta foi feita pra usar, pra usar em qualquer momento que você mudar de faixa. Os aviões, é que essa câmera não tem zoom, mas o que vocês veem lá no fundo, é o cemitério de avião, onde tem 747, 777, todo estacionado. Vocês já me escutaram falar que, os aviões vêm junto com o Arizona, o deserto do Arizona, um dos locais também, né? E daqui eu vejo de fundo aqui, vermelho, eu sei que tem da Varig, um dos 777 da Varig que tá aqui, o Boeing 777 da Varig, que tá nessa posição. Eu vejo aqui bastante, o negócio da Norte-Oeste, a Air France, nossa, todas as bandeiras, se pudesse ir lá perto, filmar. Eu adoro, tem tudo. Deixa eu ver a localidade que eu tô aqui, pra vocês procurarem. Aí, aquela parte do vídeo agora foi cortada, porque eu recebi uma ligação, então para de fazer vídeo automaticamente no iPhone. Eu tava mais ou menos na milha 226, 228, da... Como é que eu vou dizer? 230, 230 mais ou menos, da Interstaldo 10, entre Tucson e Phoenix. E eu já tinha visto esse cemitério de avião na internet, porque eu também faço parte lá do Contato Radar, no website de aviação. Eu já tinha procurado várias fotos, e... Nossa, é uma coisa que até estudar com calma pra... Ver se sai da estrada e passa na avenida do aeroporto, porque deve ser uma... Dar uma dó no coração de ver o 747 tudo parado, é tudo quanto é companhia aérea, trazem aqui para o Arizona pra ficar. A última vez que eu tive informação, realmente tinha um Boeing 777 da Varig. Mas não sei se tá hoje lá, tem que pegar essa informação atualizada. Tem mais cactos aqui, ó. A última vez que eu fiz o... Passei aqui, eu passei a noite, né? E vem... Mais cactos. Olha que legal, tem um rest de área aqui, ó. Vou parar numa dessas cactos aqui, no rest de área, dar uma filmada de perto aqui, ó. Começar a reduzir. Vai ser aqui mesmo, aqui, o Trumão. Ah, que bonito. Ah, tô nem no desenho. É. Deixa eu reduzir aqui. Ia dar uma andada até lá o cactos, mas tem uma cerca. Porque o rest de área é propriedade estadual, então ele é tudo cercado. Só agora que eu vou conseguir ver isso, primeira vez. Aqui o Trumão Interestal da U10. Tuma passando aí, ó. Segurando com o Camaro conversível. Meu caminhão tá lá. E o cara que trabalha aqui no rest de área, veio aqui falar comigo, no carrinho dele de golfe. Falou, não, vai lá na rampa de saída, que tem dois cactos ali perto. Acho que ele deve estar acostumado, que todo mundo vem aqui pra filmar e bater foto do cactos. Então eu tô andando lá, turma. Então vai ter um cactos de perto. Não, tá aí um cactos, ah? De perto. Tem mais um aqui, vamos ver o outro. Esse aqui tá mais bonito. Deixa eu ir do outro lado. Vamos pegar o sol. Vai um cactos na beira da estrada. Um cactos na beira da estrada. Vamos pegar o sol. Vai um cactos na beira da estrada. Um cacto na beira da estrada. Obrigado.